O Júnior disse que a droga acabou de chegar, olha aí, com os policiais de bote. Muito bem, hein, Magnato? Nós estamos aqui neste momento mostrando aqui o material aqui. Claro que está sendo apreendido pela Polícia Militar. O menor apreendido e tem aí quase 60 quilos de maconha apreendidos, né? Aqui. O que é que a gente observa? Tudo será apresentado aqui na autoridade policial da Polícia Federal. Tem um pessoal que está detido aqui, inclusive, né? Uma mulher... Enfim, pessoal, todo o material apreendido aqui dentro da mala da polícia. Enfim, que serão apresentadas aqui a autoridade policial. E nós vamos mostrar, sim, aqui aos amigos. Tem drogas, enfim, diversas aqui. O pessoal também será apresentado aqui à Polícia Federal, né? Que está aqui, claro. Inclusive, uma senhora com a criança que está aqui também para ser apresentada. Ela foi apreendida, né? E aí nós estamos acompanhando no detalhe dentro do tambor da gente, né? Ou seja, a gente acompanhando todo o trabalho que será de retirada das drogas, que será retirada aqui, né? O carro com as drogas está chegando aqui. Aqui estão os detidos e ali o carregamento de drogas. Vem aqui, Jacques, vai te mostrar aqui? O carregamento de drogas está vindo aqui nessa outra viatura. Não, está tudo aqui mesmo nessa viatura. Chegando na sede da Polícia Federal aqui, em Cabedelo. Enfim, a informação desse carregamento aqui, claro que nós estamos acompanhando no detalhe. A informação é que as drogas foram encontradas enterradas em um tonel, né? Ou seja, informação, claro que a gente está colhendo com detalhes ainda aqui. Todo o matéria foi encontrado na cidade do Conde, no litoral sul do nosso estado aqui. Enfim, a gente acompanhando no detalhe aqui na Paraíba. Mais um carregamento de grandes proporções na cidade do Conde, na região sul, litoral sul do nosso estado. E aqui está toda a imprensa acompanhando, toda a imprensa acompanhando a chegada desse material que será retirado aqui. Enfim, vamos ver um detalhe aqui. Claro, enfim, tirar aqui todo o material que será... Lembrando que tem um de menor aí, cuidado aí, Jackson. Tem um de menor aí para não prejudicar a informação. Enfim, está importando, né? Claro. Enfim, acompanhando o detalhe do detido que está sendo apresentado aqui à autoridade policial. Enfim, a operação Renascer Deflagrada, na cidade do Conde. Posso mostrar um pouquinho? Um detalhe, sim, sim, sim. Um detalhe, a gente está acompanhando, né? Todo o trabalho. Um momento, claro, de... Aguardando aqui a chegada do pessoal aqui da... Enfim, do menor que está aqui na sede da Polícia Federal. A chegada, neste momento, aqui, e a gente acompanhando, né? Claro, isso foi um trabalho desenvolvido na Operação Renascer da Polícia. E aí, por isso, nós estamos aguardando a retirada do material. O foco aqui é o que foi apreendido, né? Os detidos serão ouvidos pela autoridade policial aqui sobre todo o desenrolar da Operação Renascer. E aí, aguardado. Os acusados serão averiguados. E aí, depois da averiguação, constatada a participação. Sim, aí, claro, que mais detalhes dessa operação. Ô, Magnata, a gente vai continuar aguardando. Então, somente a chegada, a retirada do material, para poder mostrar. Portanto, daqui a pouquinho, Magnata, a gente volta com mais informações aqui da Polícia Federal. Ok? Eu volto com você nos estúdios aí, ô, carinho Tenório e amigos do Tabal da Gente. Valeu, Rubem Júnior, que está acompanhando aí essa apreensão importante. Mais de 50 quilos de drogas que estavam lá na cidade do Conde, escondidos num buraco. E aí, esse material foi localizado pela Polícia Militar. Vale lembrar, inclusive, que não é a primeira apreensão aí de grande porte feita pela Polícia Militar no Conde nos últimos meses. Então, uma apreensão pode ter relação aí com a outra e é por isso que esse material está se concentrando na sede da Polícia Federal, onde está sendo feita uma investigação nesse sentido. E aí, uma investigação onde as duas polícias estão trabalhando juntas, a Polícia Militar e a Polícia Federal. Agora eu vou falar sobre a falta de cálcio no...